Opa, tudo bem por aí? Tudo bem por aqui também. O Momento FIP está começando e hoje a gente vai mostrar os bastidores de mais um festival de dança. Será que está todo mundo com a coreografia na ponta do pé? Será que rola um nervoso? Vamos descobrir agora. Pronto? Vem cá conversar comigo. Me diga, como é que você está se sentindo nesses momentos assim antes da apresentação? Eu estou muito nervosa. Tem medo de esquecer a coreografia? Com certeza. E ainda sabendo que você vai ser avaliada, sua nota depende disso? Aí o nervosismo ainda fica maior. A galera ajuda? Ajuda bastante, a galera é massa. Conta pra gente, como é que foi a preparação para hoje? Foi bem intenso, a gente gostou muito. É algo inovador aqui na FIP. A gente gostou muito. E é isso aí. A gente vai fazer o nosso melhor. Vem cá. Me conta. Tá descontando de quê? Vem cá. Me conta. Qual é a dança que vocês vão apresentar hoje? Tango. Toda trabalhada na Argentina. Isso. E como é que está o nervosismo? Ah, estou nervosa. Mostra a companheira, está nervosa também? Muito. E se errar o passo, se errar lá na hora, como faz? Continua. Tem como parar não? Não, não pode parar. Está confiante? Confiante. Vai ser 10? Tomara. Boa sorte. Agora eu vejo aí mais um pouquinho do que foi o show que os alunos geram no palco. Agora que vocês acabaram de apresentar, como é que está o coração? Acelerado. Muita adrenalina. Não é minha primeira apresentação, mas sempre tem aquela ansiedade. Estou me recuperando ainda. E para você, como é que foi lá? Bom, o coração muito, muito nervoso. Quase não sai, mas graças a Deus na hora sempre dá certo. Acabou o dano. E teve mais coisa rolando aqui na faculdade essa semana. Olha aí. A FIP sediou o primeiro Meet em Paraibano de Fisioterapia. Os estudantes aprofundaram seus conhecimentos em diversas áreas, descobrindo novas competências sobre o mercado de trabalho. Alunos de vários cursos se empenharam em mais uma ação de responsabilidade social promovida pela FIP. Os eventos aconteceram nas unidades de saúde dos bairros Vila Cavalcante e Itatiunga. Outra ação de cunho social foi o Praju Itinerante, que também passou pelo conjunto Itatiunga, prestando assessoria jurídica às famílias de baixa renda. No curso de Psicologia, os alunos promoveram a primeira exposição de Psicologia do Consumidor. O evento refletiu a influência da publicidade nas relações de consumo. Os acadêmicos que farão o Enad participaram de mais uma etapa de preparação para o exame. Eles assistiram a uma palestra sobre valorização do diploma. E para fechar a semana, os alunos participaram da quarta mostra integrada de medicina e práticas investigativas, expondo trabalhos sobre técnicas de medicina baseada em evidências. O assunto agora é futuro, isso porque estão abertas as inscrições para o vestibular agendado FIP 2019.2. Corre porque a primeira prova já é agora no dia 16 de junho, tanto para os cursos de Patos quanto de Campina Grande. A novidade, claro, fica por conta do curso de Medicina Veterinária, que é a nossa mais nova opção de graduação. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando que para ficar por dentro de tudo, tudo, tudo o que acontece aqui na FIP, é só acessar o portal FIP Online e seguir os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima! Valeu!